Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, especialista em reprodução humana e faço parte do time da clínica Vida Bem-Vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Vida Bem-Vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá Fernanda, seja bem-vinda ao podcast Sonho Bem-Vindo. Muito obrigado por aceitar participar e hoje a gente vai falar de um tema super quente, hein? Congelamento de óvulos. Vamos lá, Oscar, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu amo muito e que é muito importante mesmo. Então, tomara que seja bom e que vocês aproveitem. Muito bom, Fernanda. Então, assim, você sabe que tem vários tipos de pessoas diferentes que nos escutam, né? Então, a gente tem médicos especialistas em reprodução, a gente tem médicos não especialistas e a gente tem muitas pacientes. Então, vamos começar lá do comecinho com uma coisa mais simples, explicando o que é congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos é uma técnica que a gente utiliza para retirar os óvulos dos ovários e mantê-los congelados ou vitrificados nas condições de qualidade e idade em que ocorreu o tratamento. Por que que isso é importante? Porque ao longo, com o passar dos anos, na verdade, esses óvulos vão perdendo qualidade e a única forma de evitar essa queda de qualidade e quantidade é retirando os óvulos dos ovários. Então, o congelamento de óvulos serve para poupar os óvulos dos efeitos do tempo, que são inerentes da espécie humana, das mulheres. Então, o único jeito de a gente poupá-los disso é retirando dos ovários e, depois disso, mantendo-os congelados. Dessa forma, eles ficam sempre com aquela qualidade do dia da retirada e não envelhecem junto com a idade da mulher. Muito bom! Então, eu entendi que os ovos vão diminuindo em quantidade e qualidade com a idade e que, por isso, seria interessante congelá-los. É isso, né? Então, eu vou te perguntar, acho que uma pergunta que vai vir automaticamente na cabeça de todo mundo que está te ouvindo. Então, em que idade que eu deveria pensar em congelar? Quando que a mulher deve pensar em congelar os ovos? Assim que ela menstruar pela primeira vez, sei lá, com 13, já congela? Ou não? Um pouquinho mais tarde. É, eu vou chegar aí, mas só achei importante complementar com essa sua fala que, quando a gente está lá, dentro do útero da nossa mãe, na vida intrauterina, perto de 20 semanas de gestação, então é um feto bem jovem ainda, é quando a gente tem o maior número de óvulos nos ovários, cerca de 6 milhões de óvulos. Ao nascer, a recém-nascida, tem cerca de 2 milhões de óvulos, que ainda é muito óvulo, né? Mas, muito menos do que 6 milhões. Eu gosto de falar essa frase porque ela mostra pra gente como que essa perda de quantidade não depende do que o que a mulher faça. O bebezinho está lá no útero, no líquido amniótico, parado, ele não fez nada, e ele perdeu 4 milhões, ou ela, né? Perdeu 4 milhões de óvulos por simplesmente passar do tempo. Quando a menina, na verdade, atinge a puberdade, que é marcada pela primeira menstruação, a gente tem mais ou menos 500 mil óvulos, que também é bastante, mas que, de novo, muito menos do que 2 milhões e muito, muito menos do que 6 milhões. Então, essa perda, ela existe, ela é real, ela não é uma moda, um assunto da mídia, porque a reprodução humana, às vezes, né, é tão da mídia, mas essa perda, ela acontece de verdade. E aí, depois, durante a vida reprodutiva da mulher, quando a gente atinge aproximadamente 35 anos, então essa idade também é verdadeira, essa queda que já acontece desde sempre, começa a ser mais brusca, mais veloz, em uma idade que a menina, ou a mulher, na verdade, efetivamente precisa dos óvulos, porque intraútero a gente não precisa deles pra nada, né, mas na idade reprodutiva, sim. Ou seja, pessoal, se for possível, o ideal é congelar os óvulos antes dessa queda mais brusca que ocorre aos 35 anos, tá? Mas também não adianta congelá-los com uma idade muito jovem, com algumas exceções raríssimas, porque a chance de utilizar esses óvulos no futuro é muito baixa. Então, aqui a gente tem que medir o custo-benefício, o custo financeiro do tratamento, o custo emocional, o logístico, a gente vai falar mais disso nesse podcast. Então, pra resumir o raciocínio, eu diria que próximo aos 30 anos, entre os 30 e os 35 é uma idade ideal, mas mais importante do que saber a idade do seu congelamento é tocar nesse assunto ativamente, pra ser avaliada ativamente, e ver se o seu congelamento precisa ser mais precoce ou um pouco mais tardio, tá? Cada mulher tem um tipo de reserva ovariana que merece ser avaliada. Muito bom, Fernanda, muito bom. Foi só uma provocação, né? A história de congelar na primeira menstruação. Eu imaginava que não seria assim, até porque, nossa, quantas incertezas de vida, imagina, né? Quando vai casar, quando vai ter filhos, etc. Mas assim, o que eu entendi do que você falou, é que 30 a 35 seria uma fase legal, porque já vai começar a haver a perda mais rápido, e se não teve filhos até ali e os planos não estão tão próximos, a chance de usar esses óvulos é grande. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Esses óvulos que a pessoa congela, com 30, com 32, com 35, eles podem ficar congelados por quanto tempo? Tem um prazo de validade? Porque, assim, sei lá, congela com 30. Poxa, mas e se eu for engravidar com 40? Será que pode ficar 10 anos congelado? Não sei. Tem prazo? Não tem prazo conhecido. Esse tratamento também é moderno, então o que a gente tem de evidência científica hoje mostra que não há limite de tempo de congelamento. Mas vale ressaltar que essas evidências também não são as mais longas e mais robustas que podem existir pelo fato desse tratamento ser recente. Agora, do que a gente tem hoje? Não tem limite. Recentemente ocorreu o nascimento de irmãos de um embrião de 27 anos de congelamento. Então, os óvulos não perdem qualidade durante o congelamento, tá? Só uma ressalva aqui, o fato do óvulo não envelhecer não significa dizer também que a mulher não envelhece. E gestações em idades muito mais avançadas são gestações de maior risco. Então, elas não são impossíveis nem proibidas, mas se for possível, é interessante engravidar um pouco mais cedo, né? Usar esses óvulos um pouco mais cedo pra evitar gestações de alto risco que vão acontecendo após os 40 anos, mais próximo dos 50 ainda, por cima. Claro, porque os óvulos, eles são uma parte do risco, né, Fernanda, da gravidez, né? Tem outros riscos associados ao resto do organismo, né? Pressão alta, diabetes e um monte de outras complicações que podem acontecer, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa que veio na minha cabeça agora. Você falou que você vai tirar os óvulos e vai deixá-los congelados, né? Eu imagino que você precise fazer uma estimulação pra coletar o maior número de óvulos possível, né? E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte. Esses óvulos que a gente tira, e eu escuto essa pergunta todo dia no consultório, hein? Esses óvulos que a gente tira, eles vão acelerar a chegada da menopausa? A menopausa vai vir mais cedo por causa disso? Sei lá, tirei 20 óvulos, vou entrar na menopausa 20 meses mais cedo? Essa pergunta é muito boa e muito frequente mesmo, Oski. Mas a resposta é não. Então é o seguinte, todos os meses o nosso cérebro emite, libera hormônios que convocam óvulos pra tentar ovular. Desses que tentam, lá dos folículos primordiais, que são os óvulos bem pequenininhos, imaturos, até o momento que eles têm alguma chance de ovular, eles passam por diversas etapas de desenvolvimento e amadurecimento, e poucos chegam na fase final, de que talvez vão ovular. O nome desses folículos são folículos antrais. Do começo desse recrutamento até a fase de folículo antral, a gente já perdeu mil óvulos que vão ficando pra trás. Mas, todo mês, nós descartamos aproximadamente mil óvulos pra ovular apenas um. Na natureza, a gente ovula um óvulo por mês. E por isso, pra fazer um congelamento que mais do que apenas congele seus óvulos, mas efetivamente aumente a sua chance de gestação no futuro, a gente precisa de um número de óvulos mais interessante. Por isso que nós fazemos o estímulo ovariano. E o estímulo ovariano estimula o crescimento desses óvulos que estavam na reta final e que seriam naturalmente descartados pelo seu organismo quando apenas um vai se tornar o folículo dominante e ovular. Então, na verdade, os óvulos que a gente retira dos seus ovários são os mesmos que o seu próprio organismo iria descartar naquele mês. A gente não consegue tirar eles lá do estoque. Depois que eles foram recrutados pra tentar ovular, eles só têm dois caminhos possíveis. Um vai ovular, os demais serão descartados. Então, a gente retira esses que seriam descartados, certo? Resumindo, a gente, na verdade, poupa os seus óvulos do descarte e não gasta eles mais cedo. O estímulo ovariano pra congelamento de óvulos não antecipa a menopausa. Muito bom, tá vendo, gente? Todo mundo pergunta isso. Então, o estímulo não antecipa a menopausa. Ok. Mas tem algum risco associado a esse estímulo? Porque essa é outra pergunta bem frequente também, né? Ah, é hormônio, é não sei o quê. Traz algum risco pra mim tomar esses hormônios pra congelar os óvulos? Quais são os riscos aí do processo, Fernanda? O que eu acho importante de ressaltar aqui, o grande hormônio que todo mundo entende como um vilão que aumentaria os riscos de trombose, de câncer, enfim, esse hormônio famoso é o estrogênio. A primeira coisa que eu acho importante dizer, inclusive pra alguns colegas que não tenham familiaridade com esse tema, é que nós não damos estrogênio pra paciente no estímulo ovariano, tá? Raríssimas exceções. O remédio que a gente usa são as gonadotrofinas, que imitam os hormônios do cérebro e vão estimular o seu ovário. O estrogênio que você vai fabricar é o estrogênio natural. E quanto mais o seu ovário for estimulado, quanto melhor for a sua resposta, quanto maior for a sua reserva, portanto, quanto mais óvulos você tiver, maiores níveis de estrogênio você vai alcançar. Esses níveis elevados podem causar efeitos colaterais, alguns sintomas e até alguns riscos, mas eles dependem da resposta de cada pessoa. Agora, esse estrogênio não causa câncer, ele não atinge níveis importantes pra isso, e muito menos a duração do tratamento te deixa submetida a níveis estrogênicos por período significativo, então é curto, rápido. E para mulheres que já têm risco pra trombose, essa investigação é minuciosa antes do tratamento, a anamnese é super completa, e nós temos hoje em dia técnicas e ferramentas para contornar esse risco. Então a gente usa medicações que reduzem o estrogênio para mulheres com risco de câncer de mama, que reduzem o estrogênio para risco de trombose, a gente usa medicações que evitam a trombose, então, de uma maneira geral, é um tratamento bem seguro, e essa não é uma preocupação que vocês precisam ter. Uma ressalva sobre o câncer, nós fazemos o congelamento de óvulos durante o diagnóstico do câncer de mama para prevenir as medicações da quimioterapia de fazerem mal para os ovários, acho que a gente fala melhor disso pra frente, mas só pra dizer que ele é seguro, em pacientes sabidamente com câncer, a gente faz esse tratamento. Então, acho que essa não precisa ser uma preocupação. Muito bom, Fernanda, então, ótimo. A medicação que estimula não traz risco, gente, porque acho que é um medo super comum. E aí eu queria te perguntar de um outro risco. Ok, estimulei a ovulação, coletei os óvulos, congelei, você já falou que pode ficar congelado anos aí, né? Você deu o exemplo do embrião aí, 27 anos congelado, não é isso? Aí eu queria te perguntar uma coisa, na hora de descongelar, pode dar ruim e não sobreviver? Pode. Por isso, inclusive, que a gente tem a meta de congelar um número de óvulos maior. Muito frequentemente no consultório, os pacientes perguntam, gente, mas pra ficar grávida eu não preciso de um só? Pra que você quer que eu congele 30, sei lá? Então, é o seguinte, pessoal, de todos os óvulos que forem coletados no dia da sua aspiração, nem todos serão maduros. Então, a gente tem uma perda e essa perda varia de cada organismo, de cada estímulo, de cada resposta. Dos óvulos que são maduros, no momento do descongelamento, existe uma perda de quantidade. Do quanto depende essa perda? De vários fatores. Da qualidade do óvulo, da qualidade do laboratório, da experiência do laboratório, mas de uma maneira geral, a gente fala entre 7% a 10% de perda ao descongelamento. Dos restantes que foram descongelados e sobreviveram, todos serão injetados com o sêmen. Mas também nem todos, só porque receberam o espermatozoide, irão efetivamente fertilizar e muito menos todos irão alcançar o estágio de blastocisto, que é o embrião com maior chance de gravidez. Então, aqui nós estamos falando de um funil. E esse funil é bastante agressivo, quase que injusto, eu gosto de dizer. E ele, mais do que isso, depende de muitos fatores que, no momento do congelamento, não estão sob nosso controle. A gente não sabe como vai ser o futuro, qual vai ser o sêmen, se é o parceiro, se vai ter um parceiro, se vai ser de um banco de sêmen. Então, essas variáveis não nos permitem dizer efetivamente qual é a sua chance de gravidez com aquele tratamento. E é por isso que a gente sabe que quanto mais óvulos você tiver, maior é a sua chance de gestação. Certo? Portanto, gente, tratamento mais seguro mesmo é ter um neném no colo. Se isso não for possível, vale super a pena congelar. Mas eu gosto de reforçar que o congelamento de óvulos deve ser o seu plano B, porque ele aumenta a sua chance, mas ele não certifica nada. Certo? Graças a Deus é cada vez mais raro, mas, eventualmente, a gente vê casos de quem descongelou todos os óvulos que tinha congelado e não obteve gravidez. Então, ele não assegura nada. Essa palavra de que o congelamento de óvulos é um seguro para o seu futuro não é um termo que me agrada, tá? Mas, realmente, aumenta bastante as suas chances a depender do seu caso. Muito bom, Fernanda. Então, assim, eu entendi que a perda é super baixa, né? Você falou aí 7 a 10% de perda de óvulos, quer dizer, a maioria vai sobreviver e vai poder entrar aí no funil, né? E nesse funil entra também o óvulo que a gente coleta fresco, né? Se a gente vai fazer uma fertilização in vitro e o casal já vai tentar engravidar, não vai congelar o óvulo, também vai ter esse funil que você explicou, né? De nem todo óvulo vai estar maduro, nem todo óvulo maduro fertiliza, nem todo fertilizado forma embrião, etc, etc. E aí eu queria te perguntar, tem diferença no resultado de tratamento e na gravidez do óvulo que foi congelado para aquele óvulo que a gente chama de fresco, que acabou de coletar e já fertiliza e já tenta engravidar? Com a evolução das técnicas de congelamento e descongelamento, a gente entende que após descongelados se sobreviveram, as taxas de gravidez são equivalentes, tá? Não é uma desvantagem ter descongelado os óvulos, exceto que haverá essa perda no momento, aliás, pode haver, né, essa perda no momento do descongelamento, mas as taxas de gestação são equivalentes. Muito bom, entendi. E eu acho que as taxas de gestação, elas dependem muito mais, talvez, do número de óvulos que deixou congelado, que você falou, né, ou seja, do número de óvulos que você vai ter disponível, e talvez da idade da mulher, né, porque uma coisa também é você deixar 10 óvulos congelados com 30 anos, e outra coisa é você deixar 10 óvulos congelados de 40 anos. E aí tem uma pergunta que algumas pacientes me fazem, muitos médicos me fazem, ginecologistas gerais que eles estão atendendo no consultório, eles me ligam. Eles falam, ah, eu tô com uma paciente aqui de 39 anos que tá solteira, que não sabe se quer ter filho ou não quer. Vale a pena ir aí congelar óvulos com 40? Tem uma idade limite a partir da qual a gente fala, olha, não adianta querer congelar, ou não vale a pena, ou não tem, aí depende da conversa da paciente com o médico. Como é que funciona isso, Fernanda? Primeiro que, pelo nosso conselho, a gente pode usar técnicas de reprodução assistida até os 50 anos. Então, existe essa norma, inicialmente. Agora, até os 50 anos, independente se é proibido ou não pelas normas, existe uma questão de custo-benefício que precisa ser muito esclarecida em consulta. Então, mulheres que vão congelar óvulos após os 40 anos, elas não são proibidas. Eu gosto de dizer que 40 anos é maior chance do que com 42 e é maior do que com 44. Mas essas chances são muito pequenas, tá? Pra que a chance aumente um pouco, a gente precisaria, então, de muitos, muitos óvulos. E essas mesmas mulheres que têm uma pior qualidade de óvulos porque estão após os 40 anos, usualmente também têm menor quantidade de óvulos. Então, pra que a gente consiga compensar a menor qualidade e congelar um número em quantidade que seja ideal, esse tratamento se torna muito custoso. Financeiramente, com certeza, mas emocionalmente, muito, porque a reserva ovariana é muito baixa. Então, a gente faz o estímulo ovariano, dá todos os remédios e mesmo assim consegue um, dois, três, quatro óvulos com a meta de alcançar muitos. Então, precisariam ser feitos múltiplos estímulos ovarianos. Sabendo de todas as taxas, todos os números, todos os custos, tudo isso às claras, se a paciente ainda assim diz, isso é o que eu quero fazer, eu não vou ficar com peso na consciência de que não fiz tudo o que pude, isso é muito importante pra mim, eu tô ciente dos riscos e das chances e ainda assim eu quero, ela não é proibida, eu gosto de dizer que então vamos dar as mãos e a gente vai juntas até o final. mas, mas, é um tratamento difícil e as chances de sucesso são bem baixas. Uma coisa importante, fazer FIV após os 40, fertilização in vitro com propósito de gravidez e congelar óvulos após os 40 não é a mesma coisa também, porque depois esses óvulos congelados terão que ser descongelados, então a gente já tá falando de óvulos mais sensíveis em menor quantidade e da perda do descongelamento e porque quem congela os óvulos após os 40 tá adiando mais ainda a gravidez. Então a pergunta que eu sempre faço é podemos congelar, mas qual que é o seu objetivo com eles? Quando você imagina descongelá-los? E até assim, você se imagina uma mãe com 48 anos? Não tem resposta certa a isso. Se sim, então vamos em frente. Mas a gente precisa entender todas as etapas do processo. Atrasar mais ainda uma gravidez com essa idade pode comprometer significativamente as chances de sucesso. Muito bom. Acho que em termos de números frios, deixando de lado toda a questão emocional que tá envolvida e não tenha dúvida disso, tem um estudo clássico, né, Fernanda, de custo-efetividade que saiu na Fertility, eu acho que é uma revista americana bem conceituada na nossa área, alguns anos atrás, que ele coloca esse corte em 37 anos, que até 37 seria custo-efetivo. Veja, gente, a gente tá falando de custo-efetividade, não quer dizer que não pode fazer, quer dizer que depois dos 37, é o que a Fernanda explicou, talvez você precise fazer um número de ciclos grande pra ter uma quantidade que te dê segurança e isso torna o tratamento muito custoso, né, então eles colocaram esse número cabalístico aí em 37 anos, que serve como um norte pra gente, mas longe de ser uma proibição de se congelar óvulos depois disso, né, só pra gente ter uma conversa talvez mais detalhada ainda, né. Outro estudo que tem, que eu me lembro, é um estudo de volta das pacientes pra usar os óvulos, sabia, Fernanda, eles têm, coisa de americano isso, né, aqui no Brasil, não vai ter se dado aqui no Brasil, mas eles veem que se a pessoa ainda não estabeleceu um relacionamento estável e não teve filhos até 38 anos, a chance disso acontecer depois dos 38 anos ela vai caindo, né, então por isso também a discussão em torno que você acabou de falar isso, né, vou congelar com 40, mas qual o seu objetivo, será que você vai voltar mesmo pra usar? Se vai, se a pessoa tá decidida, ótimo, vamos congelar, né, vamos dar a mão e vamos junto, né, que você falou. Agora, são coisas que a gente precisa colocar, porque às vezes a pessoa vem naquela, né, naquele oba-oba e não parou pra pensar nisso, né, que a chance de talvez ela usar seja baixo, também tem que entrar isso na equação, né. É, a gente vê muito isso no consultório, porque esse é um tratamento muito emotivo, viu, assim, ele vai bem fundo nas metas, objetivos, planos, histórias de cada mulher, então, é um tratamento bem lindo, mas ele é bem sensível, e eventualmente a gente precisa trazer a matemática mesmo, pra que isso também faça parte da equação, né, claro que nunca vai ser o mais importante, então eu sempre falo isso pras minhas pacientes, o coração decide um monte de coisas nessa hora, e eu acho que faz parte mesmo, tudo bem, mas a gente precisa ter os números em mãos pra tornar essa decisão um pouco mais racional, final, porque ninguém aqui congela óvulo sem o objetivo de que esse óvulo vire um bebê no berço, então, eventualmente é só uma descarga de ansiedade mesmo, ai, vou congelar, mas calma, esses óvulos tem que ter um destino na sua cabeça, ninguém vai assinar nada em pedra, né, a gente não sabe como vai ser o futuro, às vezes isso vai acontecer, às vezes não, mas se nem passa isso pela sua cabeça, eventualmente o custo vai ser tão alto, um benefício tão baixo que não vale a pena, mas de novo, quem decide se não vale a pena? Não sou eu, nem nenhum médico, né, somos nós juntos com toda essa conversa, às vezes envolve muito chororô, inclusive, e a gente vai decidir isso juntos, então, não tem idade limite e proibida, mas tem idade de que ele deixa de ser custo efetivo, e custo, eu tô falando de dinheiro mesmo, emocionalmente, se ele ainda faz sentido pra você, a gente pode sim tentar, mas tem que saber que as taxas são baixas, não é só porque você congelou seus óvulos que suas taxas são ótimas, tá, então isso varia com a idade da mulher e com vários outros cenários que a gente tem que levar em consideração. Exatamente, e você falou que custo é dinheiro mesmo, que a gente tá falando, agora efetividade, você sabe que eu tenho dúvidas, né, Fernanda, porque assim, a gente falou de racionalidade e tal, só que quando eu falei do trabalho, a efetividade que o trabalho fala, gravidez, né, e eu já tive conversas com algumas pacientes, não foi uma, viu, e pacientes extremamente irracionais, assim, era zero emoção na consulta, e ela falou que a efetividade pra ela, ou o benefício do congelamento de óvulos, não necessariamente era a gravidez, mas era simplesmente dar um check ali naquela tarefa, sabe, ela falou assim, ó, eu tenho um problema que me incomoda, que é, não tenho filhos ainda e não estou fazendo nada em relação a isso, então assim, congelei, viro a página, esse problema eu já resolvi, eu fiz o que estava ao meu alcance, se vai gerar bebê ou não, são outros 500, mas eu resolvi esse problema, então, o benefício ou a efetividade pra ela foi tirar uma preocupação da cabeça. É isso, e a gente não é ninguém pra dizer se essa preocupação é boa, ruim, justifica ou não justifica, por isso que esse é um tratamento tão delicado, né, ele é super pessoal e tem uns efeitos incríveis, assim, tem mulheres, inclusive, que ficam nessa ansiedade e que ficam buscando ativamente um parceiro porque querem muito engravidar, precisam muito engravidar, isso vira até uma maneira mesmo, se envolvem com umas pessoas que não julgam adequadas só pela, né, a ansiedade de estar num relacionamento e poder engravidar e quando congela os óvulos, nossa, tira uma pressão mesmo das costas, então muitas mulheres voltam muito aliviadas do tipo, olha, esse assunto aqui tá encerrado, eu vou viver minha vida por mim mesma sem ter que calcular quantos anos eu tenho, quantos anos o outro tem, se ele vai querer engravidar daqui a um ano ou daqui cinco, sem ter que fazer essa pergunta no primeiro date, né, mas você pretende ter filhos? Imagina! E esse é um relato, gente, que a gente ouve muito no consultório, muito mesmo, então vários são os caminhos que levam uma mulher a tomar essa decisão e todos eles são incluídos na nossa conta, mas a gente tem que trazer uns números para que vocês tenham argumentos para tomar essa decisão, mas é um tratamento muito emocional mesmo, ele é dos menos racionais que eu conheço, assim, então são vários os benefícios mesmo, além de ter o bebê no colo, mas é preciso um pouquinho de razão só para a gente entender ali se vale a pena para você, só tem que valer a pena para você, né, que a gente está só para apresentar os dados. Eu tenho umas pacientes muito engraçadas, você falou esse negócio do dente, você falou esse negócio do dente, eu lembrei uma paciente que eu congelei óvulos e aí ela quis, no dia do congelamento de óvulos, colocar o Mirena, Mirena é um Dio, né, para quem não sabe, é um dispositivo hormonal, tal, tem várias indicações, mas dentre elas evitar gravidez, né, e aí a paciente falou, ai doutor, agora, quando eu vou sair com alguém, eu já vou levar o cartãozinho, porque quando você coloca o Dio, você entrega um cartão para a paciente que tem a data de validade, certo, eu vou levar o cartão e o relatório do congelamento de óvulos, porque eu quero falar para o meu namorado, fala assim, ó, fica tranquilo, que eu não vou engravidar e eu não vou te pressionar para ter um filho logo, porque eu já tive o óvulo congelado, vou sair com os dois cartões na bolsa, do congelamento de óvulos e do Mirena. Não, olha, gente, é bem impressionante o tanto de emoções aí que esse tratamento toca, viu, bem impressionante mesmo, por isso que ele é tão precioso e tão individual, isso é o mais importante, tá, muito individual, não vão congelar óvulos porque sua amiga congelou, tem que fazer sentido para você. Fernanda, enquanto você estava dando a resposta, você falou uma coisa que me fez lembrar aqui de uma outra dúvida frequente, você falou assim, ah, e aí você tem que pensar que você vai congelar os óvulos e o que você vai fazer com eles e que talvez você nem use esses óvulos, e aí eu queria te perguntar sobre isso, congelei os óvulos, não usei, e não quero mais, ou porque não quero mais ter filhos, ou porque tive naturalmente, não precisei usar os óvulos, enfim, o que que eu posso fazer com estes óvulos que estão lá no laboratório, no nosso caso, lá no Lab for Life, congelados? Você pode doá-los para mulheres que não engravidam exatamente porque não podem contar com seus próprios óvulos, ou porque não os têm, ou porque a qualidade deles é muito prejudicada, então existem mulheres que ansiosamente aguardam por óvulos, e caso isso não faça sentido para você, você pode inclusive descartar os seus óvulos. É importante dizer que para qualquer uma dessas vias, obviamente precisam de vários documentos, assinaturas, ninguém vai descartar mexer seus óvulos ou doar, caso isso não seja muito formalmente e legalmente autorizado, tá? Mas existem sim esses caminhos, doar, eventualmente até para pesquisa, doar para outros pacientes e descartar os óvulos congelados, tá? Muito bom, Fernanda. Gostaria agora de mudar um pouquinho o foco da conversa, porque assim, a gente falou bastante aqui de idade, de adiamento da maternidade, de congelar óvulos porque a reserva vai diminuir, mas eu gostaria de perguntar para você uma outra indicação de congelamento de óvulos que não é essa indicação, vamos dizer assim, social. Falar um pouquinho das indicações médicas, assim, quais situações médicas que independente da idade em que a mulher está, sei lá, ela pode estar com 20 anos e ter uma situação médica que possa comprometer a fertilidade dela futura, os óvulos e ela precise de um congelamento de óvulos. Perfeito, isso é muito importante. Essa idade que a gente falou, entre 30 e 35 anos, é só uma ressalva aqui, essa idade para quem está pensando em adiar a gravidez, tá? Mas existem outras indicações que independem da sua idade. Mulheres que já têm uma doença ovariana conhecida, por exemplo, endometriomas ou teratomas ou vão ser submetidas a tratamentos que interferem na qualidade dos óvulos e no funcionamento dos seus ovários, essas mulheres têm maior risco de perder esses óvulos mais precocemente ou entrar numa menopausa precoce ou até de perder os ovários por motivos cirúrgicos, tá? Para quem tem esse risco, vale a pena a gente fazer essa prevenção e retirar os óvulos do ovário antes disso. Então, assim, se você é muito jovem e tem teratomas bilaterais, teratomas são tumores benignos relativamente frequentes na população feminina e aí eles têm que ser retirados do ovário. Todas as cirurgias ovarianas, todas as cirurgias que mexem no ovário prejudicam a reserva ovariana. Quanto melhor, mais cuidadoso e mais atencioso para esse assunto for seu cirurgião, menor é esse impacto. Mas, mesmo assim, esse impacto existe, tá? Então, nesses casos que você sabe que vai ter que fazer uma cirurgia que mexe nos seus ovários, vale a pena congelar os óvulos antes disso, porque caso sua reserva ovariana diminua, você tem uma reserva congelada. Para pacientes que têm endometriose profunda, vão fazer múltiplas cirurgias ou que a endometriose já atingiu o ovário, vale a pena congelar os óvulos antes de mexer nos seus ovários. Para pacientes que vão usar medicamentos quimioterápicos ou gonadotóxicos, que a gente fala que são tóxicos para as gônadas, que para as mulheres são os ovários. Esses medicamentos, quando utilizados, fazem mal aos óvulos e ao funcionamento dos ovários. Então, também é o ideal que a gente retire os óvulos e congele antes que eles sejam expostos a essas substâncias. Esse é o caso mais comum do câncer. Câncer de mama, graças a Deus, cada vez mais cura, infelizmente, mulheres cada vez mais jovens em idade reprodutiva, mas a taxa de cura é muito alta. Então, essa mulher vai curar em vários casos, não necessariamente todos, poderá engravidar, mas a quimioterapia atrapalha os ovários, prejudica muito a fertilidade, a reserva ovariana. Então, nesse caso, a gente estimula os ovários e retira os óvulos antes da quimioterapia, tá? Quando eu falo quimioterapia, não precisa ser só para câncer. algumas doenças reumatológicas também usam medicamentos que são gonadotóxicos, tá? Tem mais alguma que talvez eu tenha esquecido? Cirurgias ovarianas, medicamentos gonadotóxicos, radioterapia pélvica, né? Radioterapia pélvica. Que não é tão comum. Eu acho que, grosso modo, são essas. E você estava falando da quimioterapia, Fernanda, eu estava lembrando de um estudo também, que eu já vi, que assim, você sabe que eles têm os estudos que mostram que os pacientes que têm algum propósito de vida, eles têm uma taxa de cura e de sobrevida ao câncer maior, né? Maior. Já vi. Já viu isso? Então, assim, por exemplo, pacientes que têm filhos pequenos que vão fazer um tratamento para câncer, eles parecem sobreviver mais do que quem não tem filhos, pacientes que têm alguma atividade que é, sabe, que depende muito de um propósito, tal, elas parecem que têm uma sobrevivência maior ao câncer e a preservação da fertilidade parece que traz para a pessoa um propósito a mais para viverem, entendeu? ela fala assim, olha, eu vou vencer este tratamento e lá na frente eu vou ter possibilidade de constituir a minha família. Então, eu acho que tem até esse benefício adicional no tratamento oncológico, né? Você preservar a fertilidade, porque eu acho que é uma mensagem até que você passa para o paciente de que você está achando que realmente ele vai se curar, né? Fala assim, não, vamos pensar lá na frente porque você vai superar isso daqui, né? Então, acho que tem até essa questão dessa positividade, né? De achar que vai dar tudo certo, que vai se curar e que vai ter filhos, né? Ai, com certeza. A experiência que a gente tem com esse tipo de tratamento é bem linda, porque são momentos bem tristes e tensos, né? E vem essa luz. Uma coisa importante aqui é que raramente essa iniciativa vem da própria paciente. primeiro porque as pessoas não sabem disso, segundo porque as pessoas têm medo que os hormônios piorem o seu câncer e isso a gente já disse aqui que não é verdade, tá? O tratamento não muda o prognóstico dessa doença e mais do que isso porque a paciente obviamente não está conseguindo pensar sobre mais nada exceto por começar seu tratamento. Então, é uma responsabilidade quase que social a gente divulgar essa informação. você que está ouvindo isso agora que conhece alguém você colega que por acaso esteja ouvindo e tenha contato e faça esses encaminhamentos é muito importante, tá? Esse é um tratamento seguro e ele faz diferença na vida dessas mulheres e desses casais e com certeza vale muito a pena na maioria dos casos. Muito bom, Fernanda. Agora eu queria te perguntar uma coisa assim o outro lado para quem infelizmente não teve a oportunidade de fazer a preservação da fertilidade antes do tratamento seja homem congelando o seme ou mulher congelando o óvulo que é o tópico aqui do nosso podcast o que que pode acontecer depois de um tratamento oncológico desse de uma quimio de uma radioterapia é possível ter algum resquício de fertilidade depois do tratamento tem a ver com algum fator sei lá tipo de tratamento ou idade em que a pessoa teve o câncer não sei em relação a fertilidade quais as opções assim lá na frente que eventualmente a pessoa pode ter para quem não congelou os óvulos a gente pode ter uma agradável surpresa de que após a quimioterapia e após o bloqueio hormonal aqui pensando no câncer de mama vários precisam de um bloqueio hormonal longo cinco anos mínimo no geral eventualmente a gente tem uma agradável surpresa de que a fertilidade seja recobrada os ciclos menstruais retomem a questão é que a gente primeiro não consegue garantir isso para ninguém e segundo isso depende de vários fatores de qual era sua reserva ovariana antes e às vezes a gente nunca nem soube se você por acaso já tinha uma tendência de entrar na menopausa mais cedo ou de qual foi o momento que seus ovários passaram por esse procedimento porque aí a vida fértil já vai ficar mais curta independente da quimioterapia pós-quimioterapia esse desgaste dos óvulos se acelera mais ainda e mais o tempo do seu bloqueio necessário para você eventualmente poder engravidar falando aqui nessa média de cinco anos então se você fez um tratamento aos 39 anos talvez até tudo isso acontecer o desgaste excessivo então a reserva que já não era tão alta vai baixar mais ainda a qualidade que já não era tão boa vai diminuir mais ainda mais os seus cinco anos de bloqueio hormonal para daí você tentar 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 engravidar são mais anos então a sua idade reprodutiva lá do futuro já não é a que aumenta muito a sua chance de qualquer forma além de ter o agravante da quimioterapia né isso quer dizer que é impossível não nada na medicina é mas é realmente bem pouco provável em mulheres mais jovens e eventualmente hoje os tratamentos até se preocupam com isso a oncologia se preocupa com isso tenta fazer medidas de proteção ovariana que ainda não está muito bem estabelecido quais são esses benefícios mas são tentativas ao término de todo esse tratamento eventualmente você ainda está ainda numa vida numa idade reprodutiva e a sua fertilidade é recobrada tá e aí não existe contra indicação se da parte oncológica você for liberada de engravidar naturalmente só porque os seus ovários foram submetidos à quimioterapia mas sabendo que essa chance diminui muito de gravidez a gente sempre acha que vale a pena congelar tá congelar né aí assim eu vou te fazer uma pergunta agora que é a pergunta de um milhão de dólares que eu acho que vale não só para as pacientes com câncer que congelaram ovos mas para todas também sempre me perguntam isso é uma pergunta recorrente tá bom congelei os óvulos estão lá congeladinhos só que quando eu resolvo engravidar de fato eu ainda estou fértil então eu ainda estou ovulando não estou na menopausa uso os óvulos que eu deixei congelados ou tento natural e aí volto a frisar independente de ser pós tratamento de câncer ou ser um congelamento social e aí Fernanda nossa muito difícil essa resposta vale um milhão de dólares mesmo para o tratamento oncológico não existe ou na verdade até onde eu saiba até pesquisei recentemente por causa de uma paciente não existe essa evidência de que os óvulos pós quimioterapia gerem gravidez de pior qualidade do que os óvulos congelados então nesse cenário eu acho que vale a pena tentar naturalmente se isso fizer sentido para você porque gestações naturais são sempre mais interessantes do que com o FIV sim 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 é é porque a gravidez natural né em casa sem precisar tomar mais medicações sem a medicalização né sem as intervenções então acho que se ainda é possível por que não tentar pelo menos por um tempo né e deixe os óvulos como um plano B eu concordo com isso eu penso isso e agora sim pensando só na sua idade independente se você foi submetida ao câncer ao tratamento para o câncer ou não aqui a gente começa a avaliar aquela questão das aneuploidias né então óvulos mais velhos tem maior chance de gerar um embrião aneuploid que é aquele que não tem o número de cromossomos corretos não ter número de cromossomos corretos gera várias coisas no embrião mas as mais famosas são aquelas síndromes que tem nome então a síndrome de Down síndrome de Turner mas além dessas diversas outras que nem tem nome que são incompatíveis com a vida enfim o que que vale pensar aqui se você já tem um óvulo jovem congelado que tem esse risco muito menor e agora na sua idade esse risco está muito aumentado você tem duas opções e aí essa tomada de decisão vai depender de qual é o seu relacionamento com o risco de eventualmente ter um abortamento por causa de uma alteração cromossômica ou até um bebê com alguma síndrome isso é um dado importante ele é relevante as síndromes realmente aumentam com a idade mas também muitas mulheres engravidam naturalmente sem ter congelado os óvulos com quarenta e tantos anos então você que vai ter que entender se essa sua fobia é alta nesse tanto ou se você acha que esse risco é alto nesse tanto e ninguém vai poder te dar essa resposta tá mas se essa for uma preocupação relevante com certeza seus óvulos congelados tem menos risco de neoploidias abortamento e bebês com síndrome do que se você tentar engravidar naturalmente então isso é uma resposta que só você pode dar mas não é contraindicado de jeito nenhum por isso que eu te falei que era de um milhão de dólares um milhão de dólares algumas mulheres ou casais enfim tem uma preocupação muito evidente com esse assunto né outras mulheres tem uma preocupação muito evidente com engravidar por FIV então isso depende de cada família mesmo tem mulher que prefere qualquer coisa do que quando eu falo qualquer coisa me expressei muito mal desculpem nesse assunto delicado né mas eu digo ela quer muito evitar o tratamento de fertilização in vitro então talvez ela tente naturalmente tem mulheres que nem ligam muito e falam nossa não o que eu quero é fazer biópsia do meu embrião ficar mais segura com esse assunto então isso realmente depende aí do seu universo de quais são as suas aflições mas de novo você vai passar numa consulta saber todos esses dados ter esses números em mãos e tomar a sua decisão né é difícil da gente decidir isso por vocês é um tema muito sensível né muito sensível muito sensível Fernanda a gente fez um belo passeio aí pelo tema congelamento de óvulos hein gostei e estamos chegando já a quase 50 minutos de bate-papo foi muito bom eu gostaria que você peça uma mensagem final aí né pra quem tá nos ouvindo principalmente pras pacientes né que sofrem aí com esse com esse dilema e com essas questões no dia a dia pra dar um um fio de de ânimo aí e esperança em todos que estão nos ouvindo por favor bom pessoal eu queria mesmo falar algumas coisas importantes a primeira informação muito importante é assim os seus ovários não vão virar abóbora a meia noite dos seus 35 anos igual a Cinderela tá isso é muito importante de dizer a gente vê muito frequentemente um sofrimento muito grande com essa idade e é desproporcional não é assim seus ovários não vão acabar você não vai ficar infértil se acalme o ideal é congelar antes disso mas se você congelar com 35 anos e 6 meses ou com 34 anos e 8 meses isso não vai fazer diferença tá então não destruam o seu aniversário de 35 anos essa é uma idade linda e acho que não precisa de tudo isso mas precisa de orientação médica então vá ao seu ginecologista e discuta isso ativamente tem esse assunto no seu radar e esse é o link pra segunda coisa mais importante tenham esse assunto no seu radar se ele não serve pra você repasse pra suas amigas pra suas colegas graças a Deus essa tecnologia existe ela modificou a vida de muitas mulheres não é de novo papo de mídia que nós mudamos muito culturalmente nossas avós já tinham cinco filhos na nossa idade e a gente não tá nem pensando nisso ainda então as coisas realmente mudaram não é que congelar óvulos está na moda só ele está até mas não é só é porque o nosso papel mudou de verdade os números índices do IBGE da Organização Mundial de Saúde mostram gestações em idades cada vez mais avançadas isso é um fato e a única solução pra isso é congelar óvulos quando essa gestação não vai vir mais cedo então é nossa obrigação divulgar esse tratamento e por último não é porque você sabe que ele existe que você precisa fazê-lo então também não se desespere pra congelar óvulos só que você tem que saber que isso existe passar numa consulta com uma pessoa especialista e aí decidir se isso faz sentido pra você ou não então o que eu quero dizer aqui não é congere seus óvulos é conheça essa possibilidade e vamos decidir junto além do seu coração avaliar toda a sua saúde sua reserva ovariana sua idade sua chance de gravidez seus planos seus objetivos suas metas e juntos a gente pode decidir se esse tratamento faz sentido pra você ou não ao mesmo tempo que eu fico aqui reforçando que não é da mídia da mídia da mídia muita coisa é e também não faz sentido congelar óvulos só porque você viu na televisão então esse é um tratamento médico e tem indicações seja avaliada pra que essa indicação faça sentido pra você mas você só vai poder saber isso e fazer essa escolha se você tiver essas informações então é um tratamento que vale a pena ser divulgado tá e acho que é isso é tudo isso meu Deus que bela mensagem de encerramento Fernanda muito obrigado por ter aceitado o convite por ter gravado essa conversa tão bacana aqui comigo pro podcast Sonho Bem Vindo e aguardo você ir pra novos episódios no futuro você me entrevistando ou eu te entrevistando ou outra pessoa entrevistando a mim ou a você e aguardo todos vocês que estão nos escutando aí pros nossos próximos episódios tá bom pessoal obrigado Fernanda tchau tchau até o próximo até obrigada Oscar um beijo pessoal obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem Vindo além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio você pode nos encontrar no Instagram no arroba arte.academy e no arroba vida bem vinda se você gostou desse podcast ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação o conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde em caso de dúvidas consulte seu médico somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério espero que tenham gostado e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto